Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Losky, nutricionista da Probiótica e no Segredos do Nutri de hoje a gente vai falar sobre hidratação, consumir apenas água ou isotônico. Iniciando esse assunto, vamos entender o conceito de hidratação, desidratação e hiperhidratação ou overdrink. Como que a gente classifica se o indivíduo está hidratado durante a prova? A gente usa como parâmetro a coloração da urina, então quanto mais escura é sinal indicativo que esse indivíduo pode estar desidratado. Então vocês observam na figura que tem uma tabelinha específica mostrando essa coloração, que serve como um feedback, principalmente em provas de longa duração. E dentro desse conceito da hidratação, a gente tem algumas recomendações pelo posicionamento do Colégio Americano de Medicina de Esporte de 2016, onde ele classifica o indivíduo com uma perca de peso tolerável e uma perca de peso que traz prejuízo para a performance. Quanto é o tolerável em relação à perca de peso? De 2% a 3%. Por exemplo, um indivíduo que pesa 70 quilos e ele apresenta uma perca de peso no final da competição em 66, 67 quilos, ele perdeu mais que 2% a 3%, que é o tolerável. Uma das causas dessa perca de peso pode ser desidratação ou hiponatremia. O que é a hiponatremia? É a perca de sal. É o famoso suar salgado. Então, nesse conceito, a hidratação com isotônico ou apenas água vai ser diferente de acordo com a taxa de sudorese do indivíduo. Você sabe quanto é a faixa de sudorese de um indivíduo normal? A variação é de 0,3 a 2,4 litros por hora. Você deve ter algum conhecido, algum amigo seu que transpira muito mais do que o normal. E esse é um indivíduo que tem que ter um cuidado a mais. Esse indivíduo tomando apenas água durante a prova, provavelmente ele não vai conseguir reter esses fluidos. Então, nesse caso, um isotônico ou uma bebida adicionada com carboidrato e adequada em sódio, cloreto de sódio, é indicado para que ele consiga controlar o peso. Mas eu sempre falo que uma hidratação começa antes da prova. Quais são as dicas, as recomendações? Segundo o posicionamento do Colégio Americano de Medicina de Esporte, a ingestão de água antes da prova é de 5 a 10 ml por quilo peso. Se o indivíduo pesa 70 kg, ele vai consumir de 350 ml até 700 ml de água. Se é um indivíduo que perde muito peso durante uma prova, acima desse percentual adequado, você faz uma retenção de fluido. E qual é a orientação? Adicionar cloreto de sódio nessa bebida ou na refeição pré-treino. Durante a prova, a gente tem um cuidado determinante, que é a hiponatremia. Como que você identifica isso? Uma roupa preta, se esse indivíduo termina a prova com manchas brancas ou com o suor salgado, ele te dá esse feedback, a recomendação de reposição de sódio é determinante. Vale uma dica que é o atleta inexperiente, que ele vem numa adaptação, ele está se conhecendo, que tem um conceito de tomar muita água, que é o contrário, que é o overdrink. E esse overdrink faz com que ele perca mais eletrolítricos, causando, por exemplo, uma hiponatremia. Então, existe a recomendação mais atual, é respeitar a sua sede. Esse é o limite. Então, existem recomendações de acordo com a perca de peso. Por exemplo, para cada um quilo que um indivíduo perde, é recomendável em torno de um litro a um litro e meio de líquidos para fazer essa recomposição do peso. Quanto de água que a gente vai consumir durante a prova? Vai determinar de acordo com o atleta. Eu não consigo dar uma receita de acordo com as recomendações, respeitada seja o principal controle. Dependendo da prova, nem sempre ele vai ter acesso à ingestão de água. Então, nesse sentido, fazer uma hiperhidratação antes da prova pode ser uma excelente estratégia. Durante a prova, usar apenas água ou carboidratos, ou uma solução rica em carboidratos com eletrolítricos. Eu sou a favor da seguinte recomendação. Provas que duram até uma hora, uma hora e meia, apenas água. Provas que duram acima de duas horas, a recomendação de você adicionar cloreto de sódio e os eletrolítricos a cada uma hora. Quanto? Vai depender da taxa de sudorese desse indivíduo. Então, essas dicas são importantes para que você consiga conhecer o seu atleta, conhecer o seu paciente. Então, uma recomendação básica. Pesa antes, pesa depois da prova, e tenta avaliar o quanto ele ingeriu de líquido durante essa competição. E a desidratação, ela está associada à fadiga, à tontura, à mal-estar. E uma das principais causas que leva à fadiga é essa má administração da água. E, nesse sentido, vale a pena a gente ficar atento ao que o indivíduo vai ter, o atleta vai ter de apoio em relação à ingestão de água ou carboidrato, e você fazer essas estratégias de recomendação de isotônico ou de solução rica em carboidrato. Nesse conceito da hidratação, a gente tem que ter esses cuidados com o nosso atleta, com o nosso praticante, para individualizar essa orientação nutricional. Sobre as recomendações de solução à base de carboidrato isotônico, a gente tem excelentes opções no mercado nacional, que você consegue enriquecer na forma de bala, à base de sal. Você tem isotônicos que tem um percentual maior de magnésio, potássio e, principalmente, o tipo de carboidrato interfere nessa condição. Uma dica que vale a pena, eu vou deixar o link do artigo, em 2016 fizeram uma análise de indivíduos que têm grandes tatuagens. Então, por exemplo, o braço fechado, o peito fechado, costas fechadas, eles fizeram uma avaliação da taxa de suor desse indivíduo. E o que eles observaram? O indivíduo que tem essa grande tatuagem, ele tem um maior quadro de aquecimento, ele aquece mais, ele esquenta mais e dissipa menos calor. Então, ele tem uma maior chance de ter hiponatremia. Por essa condição, esse atleta que tem essa característica, vale a pena ele se refrigerar. Como é que ele faz isso? A água no corpo. É uma prática que eles já fazem, mas muito mais associada a esse feeling. E, nesse conceito, a água gelada e a bebida gelada, a 0,5 a 1 grau, traz esse benefício. Então, em algumas situações, o clima, o ambiente, vai interferir nessa taxa de sudorese. E o segredo do Nutri é, a taxa de sudorese é determinante para o tipo de hidratação que vai ser feita. Água, isotônico, com cloreto de sódio, a temperatura da água. Então, cabe ao seu profissional, nutricionista, adequar para você. Uma dúvida que vale a pena a gente discutir é sobre a água de coco como uma fonte de hidratação. O que a gente tem que ficar atento é que alguns produtos prontos à base de água de coco, eles podem conter uma quantidade de carboidrato adequada ou enriquecido com açúcar. Mas o que determina para a gente é uma bebida que vai ter um alto poder de hidratação. A quantidade de água, carboidrato e eletrolítricos. Então, a água de coco, ela pode sim ser uma pedida. É uma bebida típica em algumas regiões, é cultural no nosso país, mas nem sempre é o melhor para você. E existe um conceito sobre a água de coco e o seu poder de hidratação. E é verdade, ela tem uma combinação bem interessante de nutrientes. Mas, dependendo da sua taxa de sudorese e a perda que você tem de sódio, a água de coco, ela não se torna uma bebida completa. Por quê? Se o indivíduo tem uma taxa de sudorese muito alta, ele vai ter uma perda de sódio importante que talvez ele tenha que adicionar na bebida. E que essas bebidas prontas, pode ser que não atinja a quantidade mínima para esse atleta. Peço para que vocês participem. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou, com certeza, responder para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações para que você fique atualizado nos Segredos do Nutri. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!